Rio, Amazonas, piranha, é um peixe voraz, de São Francisco, não, perdão, Rio, São Francisco. Vai pra fazer força do vendaval e depois coletadura, beleza. Tudo bem, cara. O bloco não tem nem gente pra levantar aqui, que delícia. Isso é quem? Ah, é a Jana. Olha como ela fica bonitinha. Ela tem um solzinho que fica em volta dela. Alô, ajudar o parceiro ali, não é o parceiro. O cara voltou. O que? Agora ele que se foda, tá ligado? É, ele que se foda. É, ele que se foda. Puxa, que bug do carro. Amazonas. Tá rodando o lixo dali. Tipo, a Jana disse que tava meia o bot, mas tava dando lixo. Quer outro, José? Quer outra? Só no recorchete, tá ligado? Ó, o recorchete de novo, ó. Esse farm aqui é... Mestre. É outro. Tô machucando ele, hein. Ah, não faz mais meus bichos, não, tio. Machuca ela. Ai. Ai, tá me machucando. Não. Machucou? Um pouquinho. Assim você machuca o neném, viola. Ah, filho doido. É outro. É sajando com esse furacão. Tá farmando os bichos. Olha, véi. Ah. 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 Ah, velho, desgraça. Caralho. Que é, x-chata. É meu bebê, though. Muta. Como é que mutou uma animação? Apertar a tabi. Que é? Apertar a tabi. TNC é mudo, smudo. Uhum. Mas é mudo, não é... A risada não é mudo, Biel. Ok, mano. O CT1, CT2, CT3, CT4. O TNC é mais 3 também. O TNC é mais 3 também. Legal, legal, legal. Olha, CT10, CT1, CT2, CT2, CT3, CT4, CT4, CT4. Oh... Ajuda, 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 ajuda. Tô machucando aqui, hein. Tô me machucando, hein. Boa base, hein. Foda-se, hein. Comprei esse item aqui, hein. Pelo aqui nada, hein. Mais uma pote. Mais uma pote até, velho. Tô machucando pra caralho. Se der, só se der. Deu. Oxe. Que o item que a Ashe... Coisou. Saga. Quem sou eu pra... Lugar? Ela tá me dando um pau. Hehehe. Boa, dali. Epa! Vamos junto a ele. Ele. Deu bom. Ó cara aí, ó. Rasco. Pô. Ah, a Riven vai ficar grandona, hein. Caralho, velho. O... O galho to aqui, bicho. Ai. Tem 4 no bote. Ai, triste. Meu Deus. Vem lascando. Tá difícil. Tô. Riven e a Sun. Sim. Opa, o Texani voltou, meu irmão. Beleza. Então você... Agora não dá não, José. Talvez depois Só pros seus músculos não atrofiarem Talvez depois, talvez depois Ó o cara aí, ó o cara aí Caralho, que saco velho Ah, desceu Saco Sabe quanta nova Dá pra dar uma girada legal Então você não vai girar da nada não Vai jogar no... Na real, entendeu? Tá bom Tchau 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 Saco velho Tchau 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 Pra ele mesmo Tá bom Tchau Tchau Já tô com pouca mana aqui, tá ligado? Tchau 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 Amazona Deve ta bugado ai Porque as vezes buga esses ícones Me deu Esses aqui arraim Uma hora de duro e outra parece o ameixa seca Ah, muito medo! Deu pior ainda. Nossa, o Ravion só vai pular em cima de mim, tá aí pronto. Tchau pro Loro. É a vida, mano. Vai jogar osso. Vai lá, meu irmão. Fica melhor pra ganhar de mim no x1. Aqui vai o bot, o top. Vou ficar gankando. Como é que tá o bot aí, viu? Tá chato. Tão botando muita pressão. Será melhor que eu? Ué, então por que não ganhou, hoje? É o que, Paulation? Ih, fala esse mundo. Pauline é doido. Eee, flechou. Só finalizar agora, tá ligado, Joe? Boa. Morreu. Eita, morri agora. Corre, galera. Corre, galera! Foi tudo aqui, velho. Foi tudo. Flash curar. Opa, bom dia. Opa, bom dia. Bom dia, José. Tudo certinho? É, Paulinha. Tudo. Tem, tem vaga nessa PT? Tem. Só se sabe e é. Bora puxar, Guga. Tem meio meio indo, pô. Ah, é. Ei, Biel. Vamos lá, vamos lá. Biel, se você não quer jogar comigo, pode dizer. Eu não sou main em matemática, não. Tô sentindo que o Biel não tá querendo jogar comigo. Eu estou querendo jogar sim, Paulinho. Você não é tão tóxico quanto os outros, não. Eu gosto de você. Ei, nada. Eu acho que o Biel não tá ouvindo pelas partidas, Paulinho. Oxi. Biel viu ontem eu carregando de timo no top. Tu tava, Biel? Tava, pô. Aí, tá vendo? Por isso que a gente não te acha Toxtroll contigo e Biel tu ganhando, só deixa ver tu perdendo. Oxi, eu não perco. Aí que tá. Tchau, história. Puxa o bicho. Puxa o histórico aqui, rapidão. Assim, eu tava sem lute, né, Marcelo? Eu emprestei minha conta. Eu emprestei minha conta. Ué, que época eles tão me pegando aqui, hein? Eu emprestei minha conta, sabe? Faz lá. Aí eu peguei o Caçadinho. O pingadeiro é essa aqui. Não, eu não, né, ele. Ah. Só que o Caçadinho de João deve ser um horrível no momento. Onde é que tem derrota de Caçadinho pra mim? O meu histórico só tem uma vitória. O W da velocidade de ataque também, né? É que ele vai te ver. Desculpa, baby. Vou levar esse bot aqui, tá ligado? Não me chamou de bem-caça? Não me chamou de bem-caça? Ô, Gugatão. Não, rapaz. A gente tem que educar o Mateuzinho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eita, o P.A. escreveu errado. E foi. Quem foi? O pingadeiro é essa aqui. Foda-se. Irei. O que ele aqui白ica já sabem disso? Não foi. Nossa! Vou matar ali, hein? Vou matar! Vou matar! Pegá-o tanto, tá ligado? Dudu, 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 Dudu! Morri! Vou morrer! Tô 100 mano, vaza, vaza, vaza Eu vou morrer Vaza, vaza, vaza... Ah não, tô 100 mano, não dá nem pra ajudar não Falou, falou, falou Tem 5 ai, porra Tem 5 Nossavei, fiquei tombado pra caraca Não tem muito que fazer não, se usar que tivesse, ia dar bom Ele vai sozinho agora Ele vai se embora Só vaza Quase Eu já tô com 3 drag Quem tá aí, cuidado Já era O down do útero dela é muito grande Ei Eu já não é meio merda Opa, vem pro foot Acaba safado, gay é tu Alguém falou praia Pô, bora Que garante de agora de noite pegar uma praia Bora, bora, bora Socorro Ah, não Pera da puta Eu roubar minha skill tudinho Pra ganhar, dá pra ganhar É tranquilo aí ou é mais... Depende, perto do apartamento do governador é tranquilo Mas se você sair de perto é perigoso E tu moro? Não Só falta o Zé jogar pra gente Eu moro perto entre aspas, entendeu? Eu digo morar perto, você mora no Rio O povo sabe, tu sabe devia chamar a gente aí Eu não moro na beira rio não Eu moro perto da beira rio Tô passando um final de semana aí, só de balada É, 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 é a outra, é a outra beira, beira, é a outra beira Tem a beira malai e tem a beira rio Tô passando um final de semana Vamos lá, tem esse bicho Quatro torres destruiu Ah, a gente destruiu mais torres, ó Tô levando um Tô nesse top, velho Mas não Fica fight A Riven tá aqui, ó A Riven tá chegando aqui, viu? Olha a Riven aí, ó Chegou nela Chega Morri Vaza daí, pô Vamos levar o top Fui até o inferno pra tentar matar o cara Tô puto É um pouquinho chegar lá na casa, sabe, viu? Cheguei quase no, no, no Nexus Nexus, Nexus 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 causal Tu não sabe nem explicar o Nexus causal, viu? Explique Nexus causal é quando, tipo Um crime aconteceu Aí Tipo isso Tu perdendo a catapa sozinho, né? Pô Hã? Foi Continua a explicação Tipo É um Quando É uma relação de causa e efeito Boa, Biel Falou o conceito Pog Isso É isso Só não explicou Falou o conceito É porque eu não sei um exemplo, tá ligado? O José foi pra feira Aí foi assassinado Aí o Pedro Tava lá na feira Tava lá na feira E sei não Sei não Vou fazer um exemplo Sei não, sei não O crime foi pra feira, né? Lockdown Foi Não, é causa e efeito, pô Sim É porque eu tava pensando em um exemplo Tava pensando em um exemplo Mas eu não lembrei Quer dizer, eu não sei Caralho, eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Olha o Google Aviamentos Preciso de ajuda O Google Aviamentos morreu Foi de vez Foi de vez Alô, Brenda Cadê Brenda aí? Vai explicar um exemplo Esse Jack tá pingando, né? Tu tá em qual período, velho, direito? No oitavo Então, quanto? Dez, doze? Dez É o que mesmo que Biel custa? Tu tá quase terminando direito Tu não sabe explicar isso aí Que eu não sei o que é Eu não sei um exemplo Eu não preciso explicar Isso precisa É, tem no Google, né? É É causa e efeito, pô Fiz um exemplo aí, então Por exemplo, por exemplo Eu chego E dou um tiro em Biel Aí o tiro não matou Biel instantaneamente Mas aí Biel Dentro da ambulância Ele chegou até o outro canto E morreu dentro do hospital Aí o nexo causal Ele foi concretizado A partir do momento Em que a causa do meu tiro Concretizou o resultado Foi a morte dele Esse exemplo foi meio merda Mas é um exemplo fático Cabou O exemplo foi certo É um exemplo merda E simples E simples Aí tu quer que eu crie aqui Uma historinha pra tu? Ai, que foda Não, eu não entendo DnB com esse teu exemplo, não Pior que eu não entendi, não O nexo causal É uma relação entre causa e efeito Ele, o nexo causal Não, deixa eu explicar Pelo exemplo de lua Eu vou explicar melhor Tipo É, o cara Eu dei um tiro no cara Aí ele tava na ambulância E morreu por causa de um raio Que caiu na ambulância E matou ele Aí tipo Eu vou ser Não, aí eu vou ser Acusado de homicídio Ou não Não Nesse caso não Sim, não Porque não teve o nexo causal É, isso Ele não morreu por causa do meu tiro E sim por causa do raio Não teve nexo causal Entendeu? Aí eu expliquei uma coisa Que o nexo causal acontece Tu explicou que não acontece Nossa, o seu foi melhor do que o meu É, sabe, entendeu Quando eu expliquei Tá vendo? Então o esquema é Dar um tiro no cara E torcer pra cá em baixo Na ambulância dele Caralho Acho do caralho Gostei E aí A ambulância dele bate Mano O jogo acabou No momento em que eu fidei A Isso devia ser Um crime Isso 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 devia ser um crime Vocês deviam ir pra cadeia É por isso que ele tá puto Ele tá jogando no LoL Faz 24 horas É, é porque o Guga Tá indo bem de aço E não tá carregando Ele tá puto Eu entendo Você joga um jogo Doze horas seguidas É isso que acontece Eu estou base Vou morrer mais não Quem é o top dele? Riven Riven E eu tô de Queen Aí é foggy né Ah, me foda Mas Queen é forte no fim do jogo Pô, e Riven não Uhum Você falou tudo Você falou tudo É o contrário Pô, se o cara tivesse pico Quem é que pegou o primeiro? Foi a Riven ou a Queen? Sei Porque se o cara pega o Riven Automaticamente você tem que picar um Garen Que Garen, Paulinho? Um Garen Eu nunca Nunca Perdi um top O Garen O Garen É counter É counter É counter Demais Tipo, você só Recuar no nível 3 E recuar no nível 6 O resto você mata É só pegar um Malphite também É o Malphite que não morre Pra ela É, mas o Garen mata Fui O Garen apanha pra qualquer coisa Pega um Darius em cima do Garen Pega um Sede em cima do Garen Pega um Team em cima do Garen O cara perde pra Team Pega um Renek em cima do Garen E tu lá e vai É, a vida é doida O Garen corre É isso que ele faz Ele corre Como é que tu vai matar a Riven, Paulinho? Me explica De Garen De Garen? Tu vai dar auto-attack A gente vai rodar Olha o Zek Olha o Zek Guga, chega cá Eu não sei jogar de Viven, Paul Se não ia Tô bem pertinho de vocês O Iven não faz nada, Paul Não, o Garen não faz nada, Paul O Garen só corre Ih, isso aqui não atravessa a parede não, né? Merda Olha a nossa base A gente matou eles Mas eles levam a nossa base Guga, kill não ganha jogo Guga Foda-se, vamo matar A gente perde mais A gente perde feliz Matando os caras, né? Guga, acertou um Q na Lua Aqui, tirou 30% Morre Foda-se, tá ligado? Importante é matar os caras Perder feliz A gente perde feliz É, é A gente perde feliz Guga tá muito feliz Não dá pra isso, ele tá feliz Ah, ela realmente achou que ia dar RG, pô? Guga só da Coca-1 no game, pô O problema é nóis Somos criminosos Tinha armadura Tinha armadura Tinha fazendo anti-armadura, né? O que é isso aqui? No Instagram Amazonas Meu Deus, vai ter Drago Eita, vai ter Drago Eu tô estuprado há 15 dias Mano, não para de me estuprar Mano, essa Lulu Essa River, esse galho Todo mundo me estuda, pô Olha a Biel, olha a Biel Deixa eu ver, calma Olha a Biel, não, não, porra Eu quero matar um aqui, ó Eu queria matar um Matava um pelo menos aqui Quero perder feliz, pô Ele deu não, pô Você feliz? Vamos manter, vai calma É, tem, manteve não Tente formar, manteve não Eu acho que Guga é uma Calma Isso, Apex, é f de feliz É f de feliz Páscoa Feliz Páscoa pra você aí Hoje eu comi um Um ovo vegano, mano Muito bom Ué, Guga, gritou ou foi? Não sei, eu sei que ele tirou o fone Alô, Guga Cadê Paulinho, vai? Savization, vai Savization Hum, Shabell, deixa aqui Shabell, deixa aqui Desculpa aí, pô, não tenho isso não Quando tu passeou de moto com o Biel, Paulinho Tava com o Coronavídeo já ou não? Tava Tava Tava? Uhum Aquele lugar tava cheio de gente sem máscara, velho Aquele lugar tava cheio de gente sem máscara Quem sabe se na água passa, né? Na água passa, né? Não, eu não preciso entrar na água pra passar, não Basta você tá ali, porra Não, eu sei, mas se eu ficar longe do povo Passa na água, lá no sabão Se uma pessoa que tá assim, na parte de cima do rio Aí tá contaminada Aí a contaminação desce pelo rio e pega quem tá aí embaixo Vamos todo mundo preencher, galera Tá bom, vai Pera aí que eu não botei não pra encher, caralho Eu não vou não, que eu vou jogar de Blitz Que eu tô com uma nova... Skin? Skin? Ai, macho, porra Tá bom É, deixa ele perder o modo e o Felpex Eu tava desconfiado dele Aí uns 5 dias que ele tá rodando Pelo menos 3, pelo menos 2 pimentas por dia Aí, tipo... Eu tava desconfiado de que ele tava devolvendo os próprios pontos pra ele, tá ligado? Porque tem como você fazer isso quando você é mod Você rejeita o pedido aí Aí os pontos são restituídos Pra pessoa que pediu o bagulho Aí eu acho que ele tava fazendo isso Tava devolvendo os pontos pra ele Porque eu não vi tanto ponto, não Tanta pimenta, não Por uma pessoa só E dias seguidos Ai, foi por isso, entendeu? Você só joga com um herói? Qual? Bicho acaba safado, tá ligado? Hã? Lux Lux? Puxa Olha só o meu tapoia Eu vou com o Kent, deixa eu ver Meu Deus Ah, devia ter comprado o V Ele é muito forte, véi Pera aí, Guga, não, pera aí Guga, Guga Alô, Guga Guga Tudo bem, você joga com... Meu meme, meu parceiro, meu meme O boneco é forte demais, meu O boneco é forte demais, meu É uma merda, não é forte É esse boneco aí que tem um skin Que parece um pug, né? Que parece não Oh, eu vou de Darius ou vou de Fiora? Darius ou Fiora? Darius ou Fiora? Darius ou Fiora? Darius Sei lá Tá bom, vou de Fiora Não, Biel Não Eu vou trollar Aí, pô, vinga Não, não é trollar Contra uma... Contra uma Morgana, eu não pego ele Você quer ter... Você quer ter... Você quer ter mil de AP Você acha que nem ficou flint, não foi, Leg? Contra o meu counter Cara, e de onde foi que tu pregou isso, hein, Leg? Você bota um mil de AP, é? É Todo dia tu tem uma história diferente dessa Vou pegar o meu favor Galera, se todo mundo tiver mil de AP Fica flintstone e... A resistência deles vai acompanhar Então pega Evelyn, 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 Evelyn Ah, tinha uma boa ideia Não tem Evelyn, não Que AP! Tu tem coisa do outro negócio aí E eu me esqueci, entendeu? Tu passou por Evelyn agora? É Mas tu tem umas histórias dessa aí Fica rápido com ela A mesma coisa várias vezes Você deu uma live? Ah, tem até a fula da Evelyn daqui Não, Evelyn é muito ruim, velho Ela é foda, corre Ah, saquei Aí virou o meme isso aí Não é twist não, bo Isso é muito ruim, bo Twisted É por conta que lá é um... Cheidaste Ah, eu não sei Sejuani A Sejuani e o Darius vão... Comer o cu da gente E o Xerakena aqui E o Xerakena aqui Isso é Ruani Eu vou TP, viu? Eu vou TP E acabou o próximo... Tá? Oxi Oxi, Guga Veiga Tá bom, eu não vou... Ei, eu gostei dessa skin do Bleed Não vou... Lugar, não Parece daquele filme Tem um filme que tem um bicho parecido com esse aí Gigante de aço Não É outro É uma animaçãozinha Qual é essa? Essa skin? Hum? Sabe que skin é essa? Como é o nome daquele site? Tô vendo agora Azuna? Azuna não, o... Que que eu fiz? Tem a música de... Yeah A luva de boxeador Ah, yeah É É massa, porra Ópa aí Que skinzona da porra Car... Veio Doce Ah, não Tava pensando em outro É parecido Essa parte de cima Pelo menos Parece de gigante de aço Não, mas é outro filme que eu tô pensando Uma animação Veigar, não É o macabro Carai, Guga Cê acredita? Acho que é o Gigante de Ferro Deixa eu ver Carai Carai, skin de Guga, porra Hum É meia? Hum É o Gigante de Ferro Tem um Dario junto ao bit Algum pode me dizer qual é aquele site que você vê os... .gg 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 Pro build Mais ou menos, mais ou menos Olha os olhos Passei o dia no PC Fui mal em tudo que joguei Eita 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 3kg 3 barra 0 Em 10 minutos GG Ah, tranquilo Tranquilo, Fabregs O importante é ser feliz, mano As vezes você tá assim, tá meio... . Não tá muito afim de fazer as coisas . 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 Aí você vai lá e veja o anime e seja feliz. Tá doido, Jouto? Carai! Aí não se cobra muito não, tá ligado? Ó, tudo bem se tu não estiver fazendo as coisas da faculdade. Não se cobra muito. Depende de Luan, eu vou guardar aqui, ó. Eu pei, ué. Eu pei o quê? Eu vou pra cima. Eu pei o quê? Eu vou pra cima. Olha lá! Muito bom, muito bom. Boa, boa, boa. Beleza, Fapex, vai lá, mano. Vai com Deus. Alô! 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 Fique bem. Vou tomar água logo. Que merda, né? Poxa, voltou agora. Tá voltando pra baixar. Não peguei colheita, bicho. Aí eu não tenho que comprar potes. Eu sou religioso? Nossa, eu tô com flechas de... Mais ou menos. É bom, poxa. Eu não sou, tipo, católico... É bom. Tá que... Tá blibli e tal. Bora! Mas eu acredito no espiritismo. Tá só pra ajudar Allan Kardec. Agora é usar a criatividade, pai, nesse... Flash X-Pack aí. Dica, errei agora. Dica, errei agora. Tá ligado. Mas eu não sou... Religioso. Sei lá. Não sei explicar, né? Sacou? Quanto tempo falta aí? Ih, comecei outra partida aqui, Fepex. Quer dizer... Comecei outra partida aqui... Bot. Acho assim. Deus peitem... Está, olha. Eu me esqueci qual é a passiva da Fiora. Rapaz, é... É a marca dela, não? É... Segue a marca que dá dano. É... 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 É o outro. Porradaria, tá ligado? Porradaria. É duro. É duro. É duro. Ah, eu tomei no cu aqui. Meu Deus. Pior contra Darius não dá certo, minha gente. Perdemos. É... É o counter... É isso que dá pra preencher. Não pônei minha, não. Oxi. Aí você fala, eu só rima... Banir Darius. Hum? Vai ser banir Darius, porra. Oxi. Aí eu... Eu tenho que banir todos os personagens difíceis. Oxi. Tô entendi. Se fosse outra coisa aí, me dá um pauta do mesmo jeito. É só Darius, não. Pega tanque no top então, bicho. Peraí. É divertir jogar numa fight. É divertir jogar numa fight. Pô, se eu for um doente mental é difícil. Eu não gosto de jogar numa fight. Legal. Que? Peraí. Peraí. Tchau, já vejo isso aí. Tchau, já vejo isso aí. Tô sobe top pra ali, pode ajudar? Peraí, essa pão ainda pegou. Então deixa pra lá. Não, agora não, pô. Calma, onde eu tô ainda? Peraí. Eu vou perder muito XP se eu sair, eu acho. Então deixa pra lá. Se eu soubesse jogar mídia, eu perdi. Eu vi que eu tava com metade da vida. É. A vida é duro. Tá sejando. O Darius tá descendo, o Darius tá descendo. Cuidado aí. Cuidado aí. Eu tô saindo, tô saindo. Vou roubar o negócio dela. Rodrigo é todo bot aqui. Tô fidado. Pô, alguém. Eu também. E aí, doidão. Aí, Pauline. Me menciona no teu servidor, eu tô bem melhor. Beleza, mano. Beleza, beleza. Passou. Que é, Darius. Seis mil passando para ele. Que é? Ajuda aqui, porra. Que é? Ah, não. Sim, mano. Ei, o cara vai descer. Nossa, ele tá vendo eu ir não. É Guga, pô. Trollando. Ei. O cara vai descer o midi também. Tá saindo mal aqui. Tô jogando mal, peraí. Morri. Se o Guga tivesse vindo, a gente matava os dois, tá ligado? Mas o Guga resolveu ficar na lei. Vai, 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 vai. Agora foi essa porra. Alô. Alô. Só sai, só sai então. Caiu aqui. Alô. Alô. Ah, essa build nova de Master League? Uof, não, eu to fidado. Assim, eu posso tentar fazer o drag, mas Guga tem que ir também. Eu não saio do bote. Tá triutado, Guguete? Caralho, o cara deu um mortal aqui, pô. Essa risada dele me pegou demais, né? Darius tá com Pokamana aqui, eu vou tentar dar um win nele. Que win no Darius, Biel? Tá com Pokamana? Se tu tivesse um item além da bota, dava, mas tu não tem um item além da bota. Eu vou fazer primeiro a bota de coisa. Que? A bota de defesa. Mas ele vazou. O top tá meio isso. Obrigado, Guga. Nada. Me stop, hein? Me stop. Foi base ou... Deitando no cara e o cara ainda foi base. Eu posso confiar o blue na tua mão ou não? Oi? Eu posso confiar o blue na tua mão ou não? Pode, mas eu não queria ele agora não. Mas pode ser. Não, ele nem tá vivo. Guga tá calmando pra bater? Tá vivo ele tá. Tá bom. É verdade, então deixa ele aí. Nosso grande rio. Amazonas. Boa semana. Eita, eu não posso cantar não porque eu tenho live, porra. Como é que ele tomando? Oé, o mini mil. O mini mil. O mini mil. O mini mil. Boa sorte. Não tem um vídeo. O seu joão tá aqui, hein? O mini sumi. Ah, tá aqui o mini. Eita porra, lá. O mini, o mini sumi. Sai, sai. Não. Não, não bate, porra. Puta que pariu. Ah, mano. Olha o tamanho do Darius, porra. Grande, né? O mini é alto. Ah, velho. Ah, não veio dizer que o tamanho do Darius não. Que ele só fechou um itemzinho. Não, fechou não. Tipo, metade de um item. Tipo, aquele item lá. Eu também tô 7, bicho. Eita? Eu também tô 7. Sabe, você tá 2. Eu tô nível 6. Um nível na frente só. Com metade do Fá. Uma ninja que eu tava pra dar dano. Vai ajudar pro Shark aqui. Ah, zoada. Ah, o Red é da Sejone lá. O Bluezinho agora rola, eu acho. Não. Agora você faz, eu vou perder tempo. Ah, não. Então. Eu vou dar invade lá. Não deixe. Porque ela roubou o meu Red, 100%. Vou puxar um pouquinho aqui então, pra te ajudar. Se tu der, eu ainda tô... O jogo tava perfeito, bicho. Calma, pô. Só farmando. Só farmando. Só rouba, só rouba. Só faz. Que orwego que? Lira né? Aqui ali. Que orwego. Eita, poxa. 5 dias eu parado. Qual é? Caramba, vaiigs que tá chegando aqui, tá cheio? Calma, meu pequeno tá chegando aqui, velho. Caramba hoje tá chegando aqui velho. Ai não, tchло ali. Sei lá, eu repostei velho até. Você tá ca debate aqui. Que tch classifica combinado, então. É que tu não viu? Os dois lutaram flash. Será que eu mato? Ah, só se eu não morrer pra ele, por favor. Ah, eu quero meter o Arauta aqui, beleza. Ah, eu ia dizer, deixa eu cair essa merda. Receba! É tão bom, pô. É tão bom, Gamili. Pois é, pois é. É muito duro. Qual é o próximo drag? Meu, falta só um segundinho. Poxa, ela não roubou meu Head. Nossa, o grande Hill. Só que eu vou ter que crescer ainda. Eu fudeu, eu fudeu. Caralho, caralho, caralho. Olha a vida do Darius. Pega a cara ali não, não. Cuida dele. Valeu. Ai, de novo cara, pô. E não morreu por um Hit, pô. Ah, perdi o midi, pronto. Caralho. Caralho. Cobrei aqui no top, olha, cobrei. É, eu tô na hora dessa merda dessa Sejuani morando aqui. Tem uma barraca? Cacete. Caralho. Tô encampando, pô. Tu tá sem flash, tido. Bora, Sal. Bora pra cobrança. Bora pra cobrança. Cadê tu? Tô sensual. Porque ela tirou meu flash. Não, ela vai ter o drag, ela vai ter o drag. Esse cheirar aí, ó. É o incompetente. Bota seu carro, Biel. Em bot. Sem midi, quer dizer? Eu tô sem flash e sem ulti, cara. Vai midi, vai midi, vai midi. Tá bom. Tá bom. Só guarda lá, o drag. Enrola. Guardei já. Vamo pegar o blu então. Não tem, não é. Ela tá descendo aqui no bot. Eu tenho ulti em 18. Ok. Nossa, o grande hill. Tá subindo pro midi. Quem? Ah, Sejuani. Sejuani, né? Caralho. Ah, agora eu me fudei aqui porque eu fiz bota de defesa... De AD. Tem. Tem. Pronto, agora eu fudei aqui. Levar o midi. Ah, tá. Tem o ar deles aqui? Oxi, usou esse pulo, usou esse pulo. Não da, eles ficam em choca aqui, achando que trocarra comigo, ó. Aceita o dono dessa porrra. Quer trocar de novo não, Pauline? Não. Aceita devoluções não? Eu aceito devoluções. Tô indo ainda pelo menos. Aceita devoluções. Vou tentar pegar esse pica. Tem uma, três de um. 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 Fudeu, fudeu, o Guga tá sem nada. Caralho, ficou 3D, parado. Caralho, se fosse qualquer outro boneco, se não fosse essa merda não aqui, matava os 3, pô. Ficou assim? Ixi, tá louca? Não. Bora ver daqui a pouco, bora ver daqui a pouco. Quando o EZ usa o bagulho de brincar, ele empurga, não puxa o cara, eu não entendo não. É claro. League of Legends. Meu Deus do céu, olha... Puxa, o Caros tava bota. Caros tá bota. Caros tá bota. É counter, pô, de Blitz. Z não é por Blitz não, pô. Mesmo tu acertando, ele consegue cancelar com o E dele. Com moral? Uhum. Sim, bicho. Vocês não sabia disso? Mesmo se pegar o... aí na hora que ele flechar... Usar o E na hora, não tem coisa não. Uhum. Translocação Arcana é Arcana, né? Vai ser uma luvinha que vai fazer ele. É verdade, é uma luva de boxe. Tem nem como apertar. Nosso grande rio. Eu tô achando bem de boa aqui esse top. Não sei porque... O Dario não tá aí. O Dario já foi base. Foi base. Ele sentiu, ele sentiu, né? Que não ia... Conseguir fazer nada contra mim. Ih, gente. Aí eu toco de novo, viu? Ele tá sempre na XCZ, viu? Ih, rapaz. Ixi. Ah, é quem tá aqui. Que coincidência, né? Quem tá aí? É o Morgana? Não. Imagina. Foda-se. Olha a vida do cara. Será que eu mato os dois, Paulinho? Você que é meio masterinho. Quem é que começou essa votação aí? Sabe. Eu. Peguei o Disney, man. É o que dá pra ganhar mesmo. Rapaziada, rapaziada. É um tilt. É normal. É muito exigente. Cadê o teu modo? Tá aí já, Brandon. Olha a espadinha. Depois dessa partida aqui, eu vou conversar com ele. Tá com a espadinha. É importante. Eu acho que eu devia... Tá vendo, não? Como é que eu vou botar? Ô, bicho. Arregando, tá ligado? Tá difícil aqui, viu, Brandon? Acabei de matar o Midi que nem eu matava. Não sei jogar com essa boneca. Tá sem flash. Tô indo também, hein? Vai, vai, sabe? Vai, sabe? Vai, sabe? Isso. Agora. Vai nele. Vai nele. Isso, sabe? Eu não fico. E o Ezee? O Ezee saiu aqui, vivinho. Tu deixou ele sair? Como? Olha a minha vida. Ele me deu um Q. Eu fiquei em choque. Porra, hein? Tem a Orianna aqui no desvia das skills. Morreu. Ah, aqui ó, desviando, ó. Romano, patinho do Romano, sabe? Vamo lá. Desviar agora. Ele tem puxa. Ele também dá não. Tá vendo por isso que eu corri? Tá cheque. Ui! E dar ruim que tu tava sem teu ar, né? Caralho, olha o dano que esse bicho me dá. Só numa apuradinha. Só num tapa. Nove em ar, né? A cidade tá com medo. Tá errando o que aí, hein, meu parceiro? Ai! Ui! 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 Tô indo no mid aí, Piel. Beleza. Ei, com Deus. Ah! Ah! Eita porra! O dano dessa peste. Vai, José, vai. Boa, José. Ele tá sem flash. Ele tá sem flash. Ele tá sem flash. Meu Deus. Sobe aqui? Sobe aqui? Só vaza. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Calma, homem. Sobe, meu forrede. Eu tô subindo. É que eu subo também. Tu tá põendo pro Ezedo? Nossa. Não, era pra pegar ele, mas a gente já descobriu que eu tô aqui. Sim, pô. Tem problema não. A gente tá com o seu, tô descobrindo que ele. Faz alguma coisa. Puta ele. Sei lá. Bate dele. Tô indo no flash em. Tô indo ali. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo tão presa aí, Lola. Tô indo tão presa aí. Tô indo pro Ezedo. Boa. Olha o drag! Ah, caceta, tem um ward aqui, hein. Amazonas. Guarda lá, guarda lá. Tira o ward aí. Que ward? Tinha, velho. Relaxa que eu tinha, velho. Cadê o povo do chat? Tão tudo dormindo. Eu tô chegando aqui no mundo. Sei lá. Vai. Tô chegando, hein. Tô chegando. Eita. Ai, rapaziada. Dá pra brincar aqui, tá ligado? Tô bem, viu, Sávio? Oi. Boa, José. Ah, que merda. Tô pensando nele. Em vez de você ficar chorando por ele. Pense em mim. Apreita aí, pai. Eita, cara. Meu Deus do céu. Nossa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quer ir pra Fighter? Então bora pra Fighter. Padra Dazzle, bora, tá? Ok? Fightá de fiel. Biel, eu não queria ir pra Fighter, não. Não sei quem foi que falou essas coisas aí, mas foi uma injúria. Calúnia e inflamação. Olha meu WhatsApp, tá bom, pera aí. Agora não dá não. Alô? 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 Oi, José. Tô tentando tirar. Vou tentar tirar depois. Eu tô no meu core spike aqui agora, viu? Fechei o meu primeiro link. É, não. Caralho, 20 minutos de jogo, porra. 20 minutos de jogo. Vai, José, vai, José. É, rapaziada. É, oxe. Olha isso. Ele bateu na parede, porra. Ele usou o E.D.E.S.L.I. Caralho, que bagulho... Quebrado. Vai, eu vou te buffar e tu vai. Eu vou. Ai. Vai, Biel. Vai, Biel. Vai, Biel. Bora. Vai, Biel. Meu Deus, Biel. Meu Deus, Biel. Morri. Mas matei um. Entendi. Eu não fico na seca, não. Entendeu? Ele mesmo. Entendi. Eu entendi. Eu nunca mais vou botar a minha bola em... Eu me empolguei por causa de Paulinha, velho. Eu fui sem precisar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O inimigo foi eliminado. Ai. Que que é isso? Vai, Biel. 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 Gostar? Por que tu não fosse antes no cara? Porque eu ia morrer. Aaaaah. Sem útil? O cara quando tava comendo a metade da life tu estufrava ele, pô. O EZ, né? O EZ. O EZ. Como é que eu vou chegar no EZ? Porque ele tava aqui e eu tava aqui. Quando tu tava aqui usando o teu W. Sim. O EZ tava aqui. E o EZ. E o EZ. Aqui. E eu tava aqui. Não tem como chegar no EZ. Sem útil. Eu sei que ele seja muito ruim. Eu sabia que você tava sem útil. Porque você ultou contra o EZ. Eita. Bateu, hein? Fueco. Hã. 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 Fala mal de mim, mas quer pegar de novo. Bora, Paulinho. Fala mal de mim. Ah, gente. Mas sabe? E o drag ali? Oh, Deus. Hã. É um drag. Gostaste? Gostaste? É outro. Poma, mano. Adorei. Pô, goretão. Pô, aah. Que ultimo. Ah, que ultimo. Pô, aah. Ah, que ultimo. um aliado um aliado um aliado um aliado um aliado um aliado e ai preciso de gold eu também todos nós precisamos isso liso é fogo até no jogo o cara ser liso ai não é garçom no cola leila leila forma tudo ai valeu juda que bom que o nosso jungle to fazendo muito drag eu dei um farm eu fiz o primeiro tem como né bicho aperta bem aí deu outro apertei tab e vi que não tem nenhum drag caramba morri todo mundo todo mundo vivo olhando como eu estou vai guardar vai lua riscado de farro olha o mapa idiota a gente perdeu um drag ali sem ver um dia nem eu ia morrer vem todo mundo pra cá me deixa o mid ali é pra lá pra morrer todo mundo ah eu to na minha jungle amigo depois dos 20 não existe mais minha não é nossa posso for mesmo é porque farmar que é bom né imagine que for só minha diago nossa epa biel o top é meu viu nossa vai vai pode ir não é pergunte paulinho tenho vou até ter que usar agora bota paulinho o caralho 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 mano como que toda vez tem um dares ei pra aparecer um negócio na tela de vocês se vocês clicaram no sim ganha 100 mil reais por que vira os trojan toda vez é um dares eu não aguento mais então bane então bane o dares se eu jogar de 7 contra um dares eu ganho então vai top eu vou descer foda-se não isso biel eu gosto de você tóxico é exatamente é só objetivo vou comendar ninguém também honrar biel manteve a calma muitos criticaram assim né mas ninguém está acima e agora como é que Luan deu tanto dano? eu dei dano ah ah dá muito pô dano é 3k fudeu muito pô não vi senão pô foi muito diferente uma fiora que não sabe jogar de fiora bora 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 deixa eu botar o top lá cadê vai sr mostra pra quem tu vê o bora 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 mostra o teu poder sábio bora bora não dá pra beijar e falar perda sua vez caramba caí super hein quem vai ser honrado de jogar comigo na botlane bora 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 mas todo mundo concorda ninguém discorda mas eu tava jogando bem de zed em alguns partidos eu vi olha minha gente vamos fazer um bolão aqui vocês acham que saiba vai pegar 7 7 ou 7 eu acho que ele vai pegar o renegue é tom eu acho que ele vai pegar o renegue é tom renegue é tom renegue é tom eu acho que ele vai pegar o renegue é eu sou fusty pick é não tu quer um 7 sabe não eu vou de renegue ou 7 tu vai de renegue ou 7 tu quer o que tu quer o que peguei tem mais tempo que lá agora olha que legal ah jesus deixa eu ver aqui de que que eu vou tem um graveamento se for header eu vou de eu vou de eu pegava um um terço e uma faca o que é sim 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 então o que o que tá é sim sim É possível, que merda. Tiribota? Por que tiribota? Eu não entendi não. Eu fiz o tiribota hoje, eu fiz. Que é isso? Tem umas coisas tão desnecessárias de falar. Fazia um mês que eu não transava, porra, essa covid me fodeu. Lua, tu namora. Namoro. Family Friend que é bom. Nem eu, viu? Covid, meu amigo, Covid. Agora você tem noção de quantas vezes. Vai top, Rougar. Eu vou top. Family Friend que é bom. Como é que... Ah, pra ver. Sim, Paulinho, por que tu tá perguntando essas coisas, Paulinho? Tu quer saber como é que lua transa? Esse Paulinho guarda foto do meu pau, pô. Ué, eu tô achando o pau que ele não quer menos dele. Tô bem lembrando agora, né? Family Friend do que é bom. Toda vez que fala alguma coisa, Paulinho, inclusive deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Vou até procurar lá. Ô, Guga, tu tem skin de todos os personagens? Tem. Não. Caralho, mais 3x6, ó. Aí, se eu achar, eu vou mandar agora no... O Guga já jogou muito com todos os personagens, pô. Como assim? Eu lembro que a gente jogou um 3x3, aí Guga tava de azinho. Aí... E eu tava de malfight. Contra Biel, João e não sei quem. Eu dei mais dano que ele. O malfight é forte. Só, você tem que respeitar, tá ligado? 50 minutos de jogo, Paulinho. O malfight tá mais dentro do que eu morro. O malfight é forte. E então? Você tem que respeitar, tá ligado? Porque esse boneco aqui já deu pinta, tá ligado? E a gente não deu invading. É verdade, era pra gente tentar invading. Meu Deus, o... Não, não. Não, não, não. Mas é muito gay. Não, mas é o Brown, pô, não precisa de nada, não. Bora, 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 bora. Cadê o time? Bora, então, Antônio. Bora, vocês tão dormindo, né? Então, bora. O Brown, doido. Oxe, bora, então. Oxe. É o boneco mais forte no level 1 do jogo. É não. É o Woody. Tá bom, bora. Beleza. É não. O Brown é mais forte. Se ele tá cacique, o cara tá morto, ó. Pronto, a gente começa aqui. Vamos começar aqui. Tão pelando. Ah, o top pode ir pro top, viu? Isso não quer dizer. Tão tela na live. Tão tela na live. Tão tela na live. Ele aí andando, viu, Sábia? Só pra você... Eu vou passar pelo mid aqui pra eles terem certeza. Vocês estão aí dentro. Oxe! Vai tentar aqui. Opa. Acho que eles trocaram já. Opa. Vai, 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 vai. Eles tão tudo aqui dentro. Fodeu, foda-se. Fodeu. Fodeu. Eu acho que eu perdi farm ainda. Vou fazer? Eu vou perder farm. E a gente chegando por esse lado, pelo rio, e os caras chegando pela nossa... Chegou a resenha. Oxe, mata isso, pô. Cadê o Paulinho aqui? Aqui, pô. O Maukai aí, ô. Meu Deus, faltou um hit. Pai. Caralho! Caralho, Zé. Adc, Diff? Que adc, Diff. Que adc, Diff, pô. Que adc, Diff, porra. O Maukai tava em cima de mim aqui, de... vem com a tua vida? Como é que tá indo aqui? É porque eu vazei. Chegando? Chegando? Ah, vou não. Eu vou ficar farmando aqui, tchau. Voxa é forte, então. Pera, isso... A, eu tô comando tudo! A desgraça. Ele ta de goste, cara. Ele ta de goste, porra. Rapaziada, ele ta preso, ele ta preso, ele ta preso. Eu vou perder farm não. Meu. Paulinho. Paulinho level 1, né? Calma aí. Ele vai fugir agora. Deixa ele, deixa ele. Ah, fui doido. Ah, já que eu to por aqui, eu vou aqui nesse mid, né? Paulinho, fodeci o XP aí. Fodeci o ADC. Ah, você não me ajudou naquela hora. Você ta com o mesmo farm que ela... Qual que eu sou foda? Só representar o... O check no final do main. O stream é tudo, galera. Eu posso ajudar ele com qualquer coisa. Ah, machucou. Vou ficar aqui no mid. Sai da sua. O machucou, ele ta onde? Ei, ei, ei. Não sei. Faz o Aronguer de cima então. Eu acho que ele ta no mapa. Ele guardou aqui, ó. Novamente na jungle. Ele ta no top. Usou o cocôzinho aí. Ai, José. É. Meu blue? Só que ele ta... Ele pode ter lidado em verde aqui, ó. Ele deu, mas ele não pegou galinha nem... Nem as pedra. Não, Biosation. Calma, Biosation. Tô level 2. Parece que o mundo enlouqueceu. Tu ta levou 2 respawn. Ai é foda. Ai é duro. Ai é duro. Ai é duro. Top side guardado. Hum, side top? Side top. Ai. Esse bicho me segue, pô. Acho que... Piel, tu já jogou League of Legends? Tá, mas eu não tenho... Obrigação de saber todos os personagens. É porque tu tem duas contas mais de level 30, né bicho? Mas tem... Bate, 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 bate. 200 personagens. É a minha vida, cara. É a minha vida. Bota um arzinho avançado aí, Paulinho. O derroque. Pode ser esse cara animal cai. Mas nunca joguei. Quer dizer... Contra o mal-kai, né? Ah, tô fazendo... Eu tenho TP, mas não posso dar TP. Eu tô sem um ar. Oxe, bora. Bora, bora. O que é que vai? Eu não vou não, hein? Caraca. Meia data aqui. Não pode não. Giva, giva, giva. Eu não vou mais não. Já cansei de ajudar. O time. Não, eu errei. O porte bom é esse. Alô? Alô? Ah, não. Tudo isso aqui vinha, guga. Oxe. Bora ajudar, bora ajudar. Oh, meu Deus. Ah, eu não vou não. Ah, eu não vou mais não. Cadê tu morreu? Ah, eu não vou mais. Ah, eu não vou mais não. Gatinho manhoso. Era pra eu ter separado mais um pouquinho, a gente não conseguiu matar não, porque eu tava na tua gota. Gato, cabra-ra-ra. É o quê? Deu uma fome agora. Vou sair pra tomar um açaizinho, bora agora. Falou. Biel, falou. Açaí não pode comer não, viu? Só o açaí vegano lá de Miguel. Ué, sério? Ah, o que dá açaí vegano também, Leite Moçna? Açaí vegano. Açaí vegano. Então, o que tem Leite Moçna? É, eu que... É leite de soja. Agora seja. Nosso grande rio. Você come Leite Moçna? Não, né? Que porra de pergunta é essa? Só o Leite Moçna vegano. É, tem. Deve ser muito ruim, por sinal. Não. Deve ser horrível. Quer dizer, o Leite Moçna vegano em si eu nunca comi não, mas... Tipo, o whey de ervilha. Tu já comeu, né? Deve ser show, hein? Whey de ervilha. Sim, pô. O whey é feio. O whey, velho. Fechou, hein? Ah, sim, 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 sim. O Google é merdendo. Já comi já. Bora, bora, bora. Peguei, cheguei, cheguei. Ei, Leite Moçna vegano. Ah! Cadê o meu ADC? Meu amigo, eu tô miado, bô. Isso é um civil, é do Mikau Tera. Tipo, ele tava batendo em mim, aí tu podia bater em trás. Olha isso. É isso. E aí, agora, tipo, eu sair na frente, aí... Gatinho manhoso. Menos medo, Bion. Menos medo. Ou seja, eu falo mais pra frente. Eita, porra. Mastery tá top. Civil é a minha counter. Tirar a sista de onde? O cu. Eu imaginei. Ah, o Mastery tá aqui 100%. Tá? Eu mato os dois aqui, será? Eu mato os dois? Achei. Achei. Opa, senão eu vou GC. Vai GC, Dashini. Eu te acho gostoso, me manda um beijo. Manda um beijo pros seus fãs gals que te amam já contigo no CS. Meu consagrado papo das novinhas. Não, eu vou dar isso. Se sair é o Destiny, né? Se ele não é papo novinha, não. Um beijo, Batata. Um beijo pra todos vocês. Opa, cheguei na lane. É Biel low o tempo todo. Os palinhos chegando na lane o tempo todo. Eu não sei o que é Biel, não. Acontece, acontece. Ó, tá frisado a lane do top. Vai ter que se arriscar pra farmar, ó. Desse jeito assim. Eu não entendi porra nenhum o que eu fiz. Saí da sua vida. Eu só representava o check no final do mês. Quem canta essa música? Rapaz, é vé essa música, né? Deixa ele cantando, pô. Nem falei quem era, pô. Quase deu certo. Tô brincando, Paulinho. Bota cantar. Tóxico. É mais não. Tóxicidade. É meme, pô. Você não pode nem mais ter feliz hoje em dia. É época de pandemia, porque todo mundo com depressão. Ai, caralho. Roubou. Se tu pegasse também, forrede. Peguei não, forrede. Mas como, se eu tô de relicária? Ah, pô, não funcionou não, eu acho. Não sei não, eu uso 90 de gold. É, o Mastery estava indo para a pod e o Mastery tem arauto. Vai dar vara top ou eu vou destacar o Eevee aqui, irmão? Verdade. Deixa eu pegar. Aí, ó. Mais um minion, eu consigo fightar com eles. Olha o Master. Olha essa porra aqui, velho. Tu tanco ou eu tanco? Tu tem passiva? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Falou. Ai. Falou. Ele vai gastar TP aqui. Falou. Olha isso que é isso. Come. Come, vai. Come. Hmm, se eu tivesse TP, hein? Hmm, Amazonas. Nosso grande rio. Ah, você que merece, né? Que rio tá cantando. Ninguém arre, eu. Ai. Se eu tivesse um coletor, hein? O Ione tá fora do jogo, pessoal. Não, fora que eu digo que ele tá fraco. Meu Deus. Também tô fora do jogo. Rapaz, eu tô forte, viu? Eu tenho um TP em 2 segundos pra fazer play no bot. Bota uma... Porra, não tem mais... Nem torre no bot. Nem torre. Não tem mais play. É. Não tem nem mais torre. Tocaram um Aralto aqui. Merda, é essa? Quatro caras com um Aralto. Eu tenho TP, eu tenho TP. Bota um Ard aí, sei lá. Eu nunca... Já tem uma aqui, ó. Já tem aqui, ó. Nossa. Vocês tão fazendo? Tão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É. Ai, meu Deus. Espera eu chegar. Caralho, eu consegui ainda, velho. Vovô, vovô. É incrível. Ah, não. Eu fui porque não deveria ir. E aí, velho. E aí? Que porra é essa do... Morri. Eu me fudi. Me fudi. Nossa, sim. A gente... Nossa Senhora. Ela acha que eu peguei drag. Tá de boa. Chegou, foi? Tá de boa. Essa toda não morreu. Tomou, mané. O outro. Tá de boa. É o Orph, velho. Ah, o Orph, eu tenho que entender. Todo mundo morreu. Eu não matei nenhum. Jogar a cliente era, Guga. Me fala mais sobre isso aí. Que ch... E era esse, Timber? Era, não? Eu pensei que o Sabve tava forte, eu acho. Eu achei que ele fosse tocar um pouco mais. Eu tomei CC Lock. Eu ainda mato isso. Só de... Só de... Negócio é que, né? Quando eu tomei CC Lock, ninguém cuidava. E aí, de novo, sabe? Pra tu ficar mais forte. Esse é bom pra mim também, porra. Ele vai dar B agora, que ele tá louco. Então bora em cima. Gente da velho, ele mesmo aí. Ele não me viu. Ele não sabe que eu tô aqui. Amazons. Manda, manda o Pix. Manda o Pix. Ok. Quer que eu mando meu Pix? Beleza. Manda, manda o Pix. 100 reais, pra mim. Você deu outro 50. Ok, velho. Ok, velho. Quem viu, viu, viu? Quem viu, viu? É isso, pô. Tu vim esses... Caramba, pô. Meu mindset tá sensacional nesse game. Tô mindset, bicho. Tu não sabe o que significa mindset? Ó, nega. Eu sei, tá esperando do tu coaching falar. Opa. Nossa, que pariu. Nossa, velho. Ela flechou. Ela flechou. Ela flechou, flechou. A gente mata ela, pô. Fica aqui. Eu preciso de visão aqui. Ela tem essa crise aí. Ah, morremos. Aí, foi de base. Mi aí. Alu. Oxente. Meu Deus, ninguém morreu. Levaram as duas torres do... Olha as raízes, olha as raízes. Que isso, mano? Tava afim de swapar a lane. Tá com a top. Vai lá, cara. O cara vai pegar o blue, né? Pode ir, vai lá, vai lá. Vai top, bot. Vai top, bot. Vai top, bot. E a civir tá sem... Eles vão pegar a Arato, mas tudo bem. Tudo bem, só vou levar as torres do deal. E a civir tá sem... Ah, não, o Ione ficou lá ainda, mano. A civir tá sem flash. Meu amigo, quando eu fechar dois itens aqui, vocês vão ver. Eu lembro, Google. Vocês vão ver, tá ligado? Eu lembro, eu lembro. Eu vou jogar para o canal... Tchanananana... Tchananana... 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 Eu cliquei no minimapa. Tô com a galera aqui. Que isso? Que isso? Caralho, José. Tá sem flash. Vou botar o Arato no mid aí, ó. Que confiança é essa, vei? Ela tá 3 barra 0 barra 6. Eu vou levar o bot. Eu já era rapazes, o mid já era Vigi, eu já era também viu, olha eu morrendo Corri Ixi gente, o lafoy tá aqui porra rolando Cadê o time? Escolhi um tapa ali, ainda bem Ele tem mais 3 e 7 Eu jogo bem com ele Cadê? Cadê? É a true da true, entendeu? O legal é que Bel tá igual a Paulinho Será que tem que fazer alguma coisa aqui galera? Eu acho que não, mas vamos tentar Vamos Vem cabrão, vem cabrão, é hora de expletar no mid Aí ele morreu, olha por onde ele vai, o psicopata Calma pai, aqui tá tudo de ano com esses mapas É uma forma da minha mão Vai sábio, vai sábio, vai sábio, vai sábio Pulei, pulei Ninguém viu, ninguém viu Lula Eu tirei o cara aqui da fight Me ajuda, eles vão me matar Morrei sua Não Boa Eu joguei pra caramba porra Que eu consegui roubar Caralho, olha o dano da saquinha Não vai morrer sim Tu vai morrer daqui, Bala, piscuna A porra Ela desceu O Gung, tu vai morrer Go ahead O pai é muito bom de Renek também Meu Deus do céu Cê tá doido Misericórdia Temos um game Misericórdia Aí Paulinho Outro boneco pra tu, tá bom? Temos dois né Temos um no robo 7 nem conta O cara bate a cabeça no teclado e sabe jogar 7 O Red morreu? Não O Red, rapaz Eu ia falar pra tu deixar pra B.A. porque B.A. desceu Mas é melhor tu pegar mesmo Caramba, pô Não confio em B.A. não Caralho Se ele tivesse mais forte Mas ele tem uma God Você não tava vendo a linha minha colheu do D.A. não Meu quase item fechando ali, segundo item Incendi, incendi Eu vou matar a moleque na frente Bora Paulinho, vem Ela tá sem flash, né? Acho que sim Eu sei Ah, ela desistiu Olha o outro que ainda cai A bandeira antes Não Não tem nada, vai Fede Que isso? Que isso? Não, não É o Red, velho Ah, não Os caras tão indo aí, hein Os caras tão indo aí, hein É, cuidado, cuidado Os caras tão aqui, quer dizer, hein Os caras tão aqui Tô descendo, tô descendo Aí, lasco Tem um TP Mas não tem um da outro TP Duro demais É duro, Xezé Vai Assim, né? Assim, né? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Caramba, mas isso Morreu Ah, não Nossa, não pegou no outro Pegou nele aqui Foi um Vai, sábio Vai, sábio Vai, sábio Vai, sábio Vou para onde, pô? Me diz Ela tá sem flash, ela tá sem flash. Por que todo mundo tá me seguindo? Eu vou botar. Ó o Mastery, ó o Mastery. Tô deitado o lixo. Meu Deus, todo mundo tá atrás. Beleza. Vem. Fala. Pariu, mano. Tá aqui, tá aqui pai. Meu Deus do céu. Só não tem ult. Esse Q aí foi foda. Quem na dúvida de qual mirada, não tem nenhum. Esse Q aí foi duro. Quem na dúvida de quem... Falou, vou base. Vou. Olha eles tirando o meu BB, ó. Bomba do caralho. Eu tenho ult e TP, tá? Meu... Eu posso até TP aqui. Tô indo. Vai mesmo. Já dei. Sabe? Rio, São Francisco. Não, não. Perdão. Por que tu morreu? Corre, só. Corre, só. Barreira? Amazona. Torre, torre, torre. Ó, tem drag, hein. Onde foi essa? Onde foi essa? Oi. Oi. Não custa não, pô. Tô no zap. Bora fazer o... não, né? Fala de 106 segundos. Vou lá parar. Vou lá parar. Vou fazer a história. Vou lá parar. Vou fazer a história. Tá aqui. Tá aqui outro lá. Se pá, eu roubo, hein. Se pá, eu roubo. Fuuu. Close, viu? Close. A gente fight isso aqui, ó. Tô chegando. Tô chegando. Ah, civil, 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 civil. Vai ter drag, vai ter drag. A gente quer ir pro drag, ó. Bora drag então, Igor. Não tem como lutar, civil tá sem outro, pô. Eu tenho tudo aqui. Tô saudade da mãe dos meninos? Não, eu não quero. Que macaco, cara. Cês tem que vir pra cá, ó. Ó, ó, ó. Usar as igias aqui. Não, eu não quero. Não, as igias tem que ficar aqui, ó. Não sei se vocês sabem. Eu não quero. Tô indo, tô me posicionando. Vai lá a volta que cês deram. Se eu puxar eles, fala que cês faz alguma coisa. Faz. Faz, morre. Fala, cês tem uma xeris. Tudo morre. Ei, é hora da gente puxar o flag dele. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. É, mas que ovo combo sensacional, né, gente? É, aí eu... Vai, sabe? Faz alguma coisa, pô. Tu não é bom? Tô, porra, fazendo aqui. Calma. Aí, Biel. Mostra pra... Biel? Opa. Que foi? Que foi? Que foi atrás? Oxi. Eu tô... Eu tô fraco. Aí, meu filho. Graças a Deus. Dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra fazer. Que que eu tenho com essa porra? O Ian ali tá aqui, o Ian tá aqui. Fode-se. Relaxa, pô. Amazonas. Boa, Biel. É o jogador... Não pode falar, caralho. Oxi. Eu também preciso, pô. Olha o outro! Peguei dois ainda. Peguei dois ainda. Peguei dois ainda. Alô, 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 alô. Tô indo, calma. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tá, ele já voltou já, galera. Eu não tô mais aí, eu estou louco. Estou resetando. Deixa eu ter muito dano a pular. Eita, começou agora a tocar uma pedra. Deixa o red pra mim? É. Putz. Porque... Me dá para aí. Tô indo. Eu tô indo, hein? Me dá pra lá. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Pode. Vai não, José, vai não. Puta que eu pare. Meu Deus, eu tô muito slow. Cadê o meu ADC? É, o outro tá na base. Tá aqui, cara. Faz o que, cara? Bia não estacou uma passiva minha essa partida, não. Se tu perguntar pra ele, ele nem sabe o que tua passiva faz. Fica estacando bagulho aí. E acontece o que aí, quando estacas? Dá slow. Parabéns, tu tá errado. Ah, ele tá dando dano ali, ó. Falta a B.O. acertar as skills. Tô chegando, ó. Esse bicho fica... Tacando essas coisinhas em mim, acaba... Eita, o Tenzin que iria ali. Mas não peguei o K.A.R. Mas não peguei o K.A.R. Caralho, José. Ele tá onde? Esse cara tá na base. Ah, o quê? Ali é base. Formado top. Olha, eu percebi, se Bell tiver num fight com a gente, ou schemes, a gente ganha a fight. Mas ele tem que tá. Se ele não tiver, a gente não ganha não. Opa! 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 Se tiver um suporte me protegendo, eu vou. Mas onde tu tá? Como é que ele vai te proteger no top? Contra quem? O invisível? É. Poxa, se eles foram aí, não avisaram que ia. Tem que puxar esse mid logo. Ué, eu também não tô precisando me avisar não. Eu olhei no mapa. E quem tem que ficar expletando, só eu. Porque tem um TP. Eu tava farmando. Deixa eu no top, tá? Tá quem não farmar? Ah, 26 minutos de partida, ninguém vai pra isso não. Que é? Realmente, acho que ele tá fazendo melhor o farm. Opa, cheguei. Vai lutar isso aí? Meu Deus! Todo mundo aqui. Eu tô dando TP, eu tô dando TP, eu tô dando TP. Vem, vem, vem Aziz. Bora. Não é pra ir. Eita, meu Deus. Não é pra ir. Ah não, acho que deu ruim demais só. Olha, o que foi? Calma. É, que, 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 que. Tem, né. Um a 1, velho. Ó, meu tamanho. Morri. Eiii, caramba. Agora eu dei um Project. Tipo, não foi pequenão, hein? Sabe, viu? Foi mesmo. Parabéns, Paulinho. Você jogou bem. Parabéns, Paulinho. A gente foi bem no, no bait lá, velho. Do nada tinha 10mb atrás da gente. Vocês nem tem que confiar. Eu tá no firefighter. Até quando a gente começa a peinhar, a gente consegue fazer alguma coisa. Olha. Olha, tá vendo? Mas, ele tem que tá na firefighter, né? É. Agora para ali ele não tá comigo me protegendo Ele me protegeu ali, se ele não tivesse me protegendo eu perdia Parabéns Parabéns, pegou lá Essa é novinha Oh, entregue em um minuto, vamos pra lá Puxa o meio daí, vou puxar esse top, vou lá Eu sei se querem trocar o drag pelo... Mano, 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 todas as catapas Fechou Eita, caralho Deixa eu terminar o item aqui, deixa eu terminar o item Pior Eu tô tentando terminar essa porra desse negócio Segura, não luta agora não, luta agora não Não luta agora, pelo amor de Deus Eu não tô aí Eu vou pokeando de longe Eu do lado de Google, ele não pego uma catapa não Ah, se eu não tivesse o Tadeu ia viu Faz o drag, a CV tá low, vem, 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 a CV tá low Eu vou entrar lá e foda-se O caminho foi esse, o caminho foi esse Onde é que tem uma pink deles aqui que eu não tô vendo A CV foi base, vem, vem, faz isso, faz isso Deixa eu pegar essa minha raiva Faz, faz Eu paro o coisa lá, eu paro o homem lá Eu paro todo mundo na frente Pois não, pois não, não é nosso isso aqui já Dá pra subir drag, viu Drag? Mas drag a gente já tá Mas só aí, só aí Ó o cara em mim Eu peguei Ai, foram em mim, caralho Ei, bate uma CD pra um hit, pelo menos É outro Caralho Corra mais lá Isso, corra Corra, pode correr Isso, corre 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 Corre, porra Corre, porra Corre, porra Correu por que, doido Sim Bate na massa Corre, Zé, boa Acho que eu nem smitei Fogue É, eu nem smitei que eu tô com dois Aí sim Dois de stack Eu não me engano não Certamente Só não faça isso não, senhor, pelo amor de Deus Lutar contra o mal? Eu adoro isso Vem cá Fazer corta cura, né? Ou já tem Tem alguém que corta cura já? Pode fazer Vem porque tem um Da bom Meu top laner Vem, vem, Biel Vem não, Biel Foi DTI Olha, ele falou que tava vindo Agora vai Sai, 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 deixa eu aguentar Põe esse hitinzinho que eu botei em tudo Tá vendo, Sávio? Não vi não Aí, ó Tá vendo que a gente tá machado Isso aqui, né? Isso Sabe como é Sabe o que isso faz, né? E dá algum buff Isso Anda Anda pro meu lado Que tu ganha buff Eu tô quase Ei, ei, ei Que isso aqui? Vocês já resetaram, né? Hum Tô indo, tô indo Vai lua na frente Paulinho é suporto todo mundo mesmo no meio, né? Ah, eu tô de boa Ah Pega a visão no barão aí, Paulinho Tu tem ward? Tenho Quatro Oxi Ei, 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 aqui Fecha aqui, ó Olha o cara Sai daí Ai, Paulinho morreu Tem não, pô Calma Só o ward Pode pegar esse aqui, ó Pegou? Pegou Boa Fog E eu Calma Pegaram bem agora Oxi Ah, poxa Tomei um daninho, hein? Eu pego o outro, hein? Ai Ai, o Master, ele tá vindo em mim Caralho, ele me explodiu, pô Ai Ai Tá com um de vida Mas ele me explodiu, simplesmente Olha, olha Olha isso Ué, na moral, como é que tá? O que, velho? Só aperta aqui, velho Como é que tu lixo? Boa Só puxa as ois, Leilão Se vão fazer muita coisa, não E eu não tá top Posso não Eu preciso resetar Tá com dois cards Ah A Diana é AP, né? E ela tá batendo bem Eu faço mais AP ou mais AD? Na Ultra Fight ela nem jogou Então eu vou fazer AD por causa do Mas contra a Martirina não adianta não Que ele dá dano verdadeiro Ah, ajuda Tem muita AD no time deles, pô Ione Eu não vi A Civimento tá batendo muito Eu tô morrendo muito rápido ainda, pô Não sei porquê Tô tomando muito dano Tô tanquezão ainda É fácil, você tem que ser Fácil também, merda Quase Se eu tivesse usado o quê? Um minuto pro meu anjo guardião A gente pode lutar de novo Eu vou ficar no bot Não luta não Só pra você ficar controlando o IVA aí E guardando o Barão Que eu tenho TP Alright, mano É Guardando o Barão Tem um guard Bota uns pink aí, Paulinho, porra Na moral Eu não tenho um espaço pra comprar pink não, pai Ah, isso é um suporte bom da porra É, eu tenho itens Carrega nois Obrigado Será que ela acha que me mata? Será que ela acha que me mata? Ela achou que me mata Será que eu vou pressionar de pink? Se eu consigo Pô, tá Aqui, ó Tá limpo, pô viu? Eu tenho um TP, viu? Ó o Mastery aí Ó o Mastery, Mastery Mastery, tô chegando aqui junto pra vocês virem comigo Peraí, deixa ele dar o primeiro game em Não vai dar aqui não é? Mas vocês dois não matam ele não Deixa eu contar um segredo Mata Não mata? Não Puxa, se vi, porra Caralho, porra Que isso, mano Mata Todo Q que eu dei nele ele ficou invisível, porra É, é verdade E todas as skills que eu usei também ele ficou invisível Usou o Q dele Tolou nós agora Nossa Puta que pariu, que boneco Devei ser bandido Eles vão fazer o drag agora, velho Oxi, tão fazendo barão É Depois vão pro drag Oi É o mesmo do debilão na mamãe Dá tempo de eu roubar eu acho Não, o Mastery tá vindo o resto aqui pra matar Então Dá tempo de eu Não, tá não Foi não Nem tu foi pro drag Mas tá todo mundo morto Não, isso daí Tira tudo Vem cá Paulinho Vem cá Paulinho Vem cá Paulinho Não Vídeo 1 Meu Deus Tô indo Tô indo Tô indo Dá pra pular em cima Deve ter mais gente aqui, porra Ah Fizeram já Pegue, porra Aí Não é uma não, porra Não é uma não, porra É, mas o próximo é Tanto pra gente quanto pra eles Então, tá bom Pega esse maluco daqui, porra Fecha esse cara aqui, porra Que tá duro aí Tá morto Tá morto Isso aqui, morto e não sabe Tá morto Tá morto e não sabe Aham Ah não, a Mastery ressuscitando aqui ó Nossa Caralho, eu fui enraizado, eu fui enraizado Caralho, eu fui enraizado Caralho, eu fui enraizado Caralho, eu fui enraizado Caralho, eu fui enraizado É, o ADC, nada Tem que ter isso aí ainda Puxa aí que eu vou puxar a boss Tem wave Não, pra lá eu chegar vocês puxam Tem que lutar na minha GA Que que é GA? Nossa, ele é foda Ai, ele é foda Ei, ei Vivendo e aprendendo Tem um botãozinho aí ó Se a pessoa apertasse ninguém assim Tem mil Vivendo e aprendendo É Games a cada Ai, morri Ai Caralho, quase que eu morro O cara voltou Um lado em mim Na realidade eu posso até dar uma pill pra Google Biel Porque o único dano deles é o Mastery Se o Mastery não chegar nele, foda-se O Mastery tá sem GA, mas eu também tô sem Você também não sei o que é GA não, tá? Caramba É Guardian Angel É Guardian Angel Guardião, pô Isso aqui ó, esse item aqui ó Guardian Angel Que que vocês joga isso? Se você falar um guardião, eu entendo Mas GA GA Ela tá sem flash, né? Guardian Angel Angelical Eu seguro esses três aqui Ih, mas cadê o outro? O bom eu tô aqui, pô Vê só, os carregadores do time são Guga e Biel O medo é esse, né? Oxê Ei gente, bora Os caras tão lá no bot A Adena tá splitando, pô Pera aí, que a Adena tá splitando Então, pô Olha aqui Aí ó Tô chegando Eita O bagulho pegou em mim como? Meu Deus do céu, velho É meu time Matou o Ione? Esse porra, o cara ali atrás Valeu, José Oxê, olha a Diana Olha a Diana Eu defendo Ai! Eita, ai Sávio Que foi? Cara aqui, mô Eita, porque o Lono correu pra cá, porra Corre pra cá, Lono Olha a Diana lá no bot Vem aqui ó, ele aqui ó Se o meu tumor não foi destruído Entendi, velho Ai, o nega me deu um auto-ataque, velho Eu pego, viu? Eu pego ela Mara a Diana tá dando GG ali ó Hehehehe Cadê a Ana aí, Joe? Ela parou, foi igual atrás dela Parou Vamos puxar esse vídeo Pelo drag O Lono vai reviver a tempo do drag, velho Ah É duro Confia que eu tô aqui, pô Segura É Mas o Master não vai chegar a tempo também não Ele vai chegar muito atrasado Se vocês estiverem lá já Então eu já tô indo Vai puxando aí, Bel São 10 segundos, será que ele consegue chegar em... 10 segundos? Não consegue nada É, ele é muito rápido A gente corre com sua gota Ué, o Pit tá limpo Fica aqui dentro, ó Só começa, começa Tá Tem que focar, tenta dar auto-ataque no Mastery Assim que ele aparecer Tô sempre do, pai Aí ó, tamo com alma Fog Muito bom, muito bom Deixei eu no bot o tempo todinho lá puxando Não Não, fica bot lá, Bel Pra farmar os... Os bichos lá Eu já tô full build já Esse bicho aqui é muito ataque Oh, oh, dragão, dragão, barão, 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 barão Hum, é deles Tô indo Tô indo Tanto eu chegar não acho Não Mas já Começaram agora, pô Achei que Enquanto chegasse lá o meu bagulho É deles aqui Mas dá pra lutar, viu A gente tem alma E o Mastery tá sem GA Bora Bora, tô indo, viu Vou pular neles Bora Pega o Master, pega o Master Eles vão pular também Oh, oh alguém Consegui passar? Tava pensando se eu flechava ou não Não, mas eu vou Valeu Eu vou puxar o top Puxa o mid aí Vou puxar o cara aqui Tá sem Mastery, não é possível que vocês percam o fight não Ó o bot Eu tenho o TP, eu tenho o TP, eu tenho o TP, eu tenho o TP, puxa aí Não tem como puxar com o cara do barão, deixa eu só tentar levar essa T1 aqui Caralho, os creeps ficam muito fortes Ó o Guga morrendo Ó o Guga morrendo E aí, doidão Embaixo da torre Não dá pra lutar não, tá? É nóis Vai ver um Ai Caralho, Guga Vai dar base Morri, velho Pro negócio dele ainda, mano Volta só O cara tá dando TP também, ó Você tá sonhando assim, de um jeito Que é incrível Puta que pariu, irmão Meu Deus do céu Opa Ai, a catapulta Errou, ele me deu Pfff 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 Ih, rapaz, bafinho, viu? Bafinho E eu vou TGA pro bafinho E eu vou TGA pro bafinho O Mastiriz já tá fulgido também Pfff 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 Tem um odd aqui Aqui, botou um odd Aqui, Bel Vem cá, Bel Vem cá, Bel Pfff Meu Deus Vou resetar a bot Pega o farm do bot Label Vou ficar no top Pfff 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 O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eu acho que é pra nem roubar a catapa Eita caralha O invocador saiu do jogo Eita Google que tu Caraca Ai é duro, ai é duro Ai caralho Ah GG Eu não acredito Tá difícil Eu não acredito não O que foi? O Pauli ta até calma Oi Oi O que é Guguinha? Eu vou voltar em Guga também Amigável Eu vou mijar Eu vou mijar também Alô Guguetão Alô Guguetão Eu tava no celular No Whatsapp Eu só vi a wavezinho de catapa vindo Fiquei paradinho É quando ele matou todo mundo e deixou a catapa Eu perguntei um Q Pera ai que eu vou mijar Ai é foda demais Pera ai que eu vou mijar A catapa é dura as vezes Eu vou mijar Eu vou sair Olha que filho da puta Vou jantar, vou jantar Saída com fome Vou jantar Valeu, valeu, valeu Ei cheira Guguinha Acho que ele te mutou pra sempre Viu Espanha? Alô Guguetão Viu Espanha 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 Comutado um grants Viu Espanha E aí Guga? Vai Jax Deve ter que me mijar Viu Espanha Viu Espanha Ele ainda não voltou Todo mundo vai azul A gente vai no CSzinho, bora? CS e quem vai? Eu, tu e o Guga Nossa conta troll Só pra se divertir Dar umas balinhas, perder Dar umas balinhas, perder Porra da gente, tu quei também Quem tá chamando por aí pro CS são os meninos aí Oh, oh meu Acho que eu vou continuar no long Opa, o Brenda ainda tá aí Não, GC não GC não E aí, Bial Combaia, puta que pare Eu tô pensando Claro Tô pensando, estou meditando Medito Imagine você dando um HS Puxando a arminha, fazendo uma game pré-avançada Matando os noobs Divertindo com os amigos Dizendo, tá passando bem, tá passando bem Vai, 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 vai Pega o cara Ah, vai Não, faz isso não, eu vou O MM com os cara Ainda tem jogo Banda aqui, calma League of Legends A Comban, mas por que tu pegasse ban, porra? É foda, né Foda, né, acaba, safado Porra Eu vou ficar ouvindo essa mulher aqui de fundo Moleque, que eu tô pegando drops Drops aqui do Coisa De loa Só peguei essa porra aqui até agora Eu dei um spray no cara na base, 30 balas Ah, e também tu tá de sacanagem, né, bicho? Ah, merece um ban mesmo Pode deixar de ser cava, safado Eu não sei o que é, mas eu não sei o que é Eu não sei o que é Faker? Não, não é fake, não De japonês são parecidos, né Por causa de um Zeus Cara, o teu tempo deu um Zeus em tudo, hein? Boa, José, vou Eita Bora, 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 bora Bora, bora, bora Aí tu deu um spray nele Você não deve fazer isso não, mano Foi se vingar e acabou se lascando Tá vendo? Ó, eu peguei aqui em M4, ó Eu vou mandar pra tu, então Naquele M4 que tu tava querendo Cadê? É tu, hein? Tu é isso aqui, né, agora? Clica ruim, BDT Troca Enviar pra porta Troca Tá nessa conta Tá nessa conta? Não está nessa conta, que o que é ruim? É que conta, então Ah, tá certo Tá bom, peraí Eu não sei como é que vai pra Dar a troca por aqui Deixa eu entrar no jogo logo, pera Descisei, jogou Deixa eu trocar aqui o bagulho da live Entrando Nosso grande rio Amazonas O que é Bits, Brenda? Bits são as moedinhas da Twitch Por que tu tem que pagar? Porque é pra os Bits São as moedinhas que você dá Você doa Se eu não me engano, cada moedinha Cada Bits é um centavo de dólar Aí você Doa pro streamer E aí, mano, beleza Bicho, eu vi que tinha essa atividade Só não sei se ela era de ponto complementar Ou ponto extra Porque eu não tive como fazer mesmo E o pessoal que eu tava no grupo anterior Que eram quatro pessoas E o pessoal que eu tava no grupo anterior E o pessoal que eu tava no grupo anterior Tá ligado? Pronto, simbora Tô bom de ter as coisinhas que tem aqui Deixei pra lá mesmo Que coisinha? Mas tipo... Só me dá essas informações Se era pra... Contexto, se era complementar O que é que tem aí? Eu compro com Bits Vamos lá, cara Alô Alô Tô pep com Marene Pode tá play? Pode, por mim pode Pegue aí Tá play? Vale Vale Vem? 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 Vem é ruim não Vai ser o que? Normal Entra aí logo Vem com a conta Vem? Vem? Bom... Tô com vontade de comprar um Alec. Deixa eu colocar aqui no meu quarto. Dá tempo, né? Cadê? Tá de botar o que para o Alec? Vai, tô com quanto então? 54... Vou vender para o 50. E... 30... Cadê você? Já tá entrando? 32... Cadê? Cadê? O seu Chico! O seu Chico! Ele disse que domingo. A mulher dele não tô... Tá entrando, tá bom. Ué... Mas tu tá entrando na conta que tu disse que tá banida? O Chico, meu amor, e a gente tá banida. O meu... Vê sua cor me agiu. 57... 0.15... 54... 54... Porra, ele não tá pegando. Meu Deus do céu. Pronto. Agora foi. Esse aqui eu não consigo mandar pra tu. 100 minutos. Eu sinto que seja capaz de falar no pessoal, né? Ó... Os meninos... Azaque... Ou tá com medo. Se acabar com medo. Se acabar com medo. Uuuuh... Nossa... Mas tu fala pelo jogo mesmo, viz? Chico Javier. Eu não sei se os meninos vão gostar de tu... Entrar no servidor da gente. Seu Chico! É de boa. Mas é melhor evitar, né? Eu tô cozinhando. Foi na errada. Mas tu entrou nessa, porra. Tô aqui, viu? Já tô entrando... Vou só dar um mijinho aqui. Rapidinho. Ei... Pera aí, então. Veja. ah, só em a hora que tá de novo. Ah, depois eu vejo isso. Você ouve eu tentar demasar pra tu? Ent �oná. Pera aí, com... Como se inaibarите com algo... Emem. sweetness... Alô? Opa! Opa! Armiti! O que é? Urban Bravers, o Reservador de Lera. O que é isso? Eu tenho muitos alunos. Os colégios de Alcântara. Você pode usar o grande coração. O colégio de Alcântara. O colégio de Alcântara. O colégio de Alcântara. O que é isso? Aí quando ele lá não sabe esse burro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, festa o amor. Beleza, beleza, José. Beleza. Tá bom, José, entendi. Ei! Cadê? Cadê? Poxa, é a mesma coisa Isso é o Destiny Pra completar só Alô Alô É um fã Quem é que tá falando aí? Quem? Paulinho e Luan Ah, não, isso é a mãe de Guga Tava mãe de Guga Eu fiz a nota lá 10 mil A capa diz bem assim Dá 400 mil reais Doé? Nossa A capa diz que eu não consegui A capa diz que eu não consegui fazer nada A capa diz que eu não consegui fazer nada A capa diz que eu não consegui fazer nada A capa diz que eu não consegui fazer nada Boa noite, tia Cristiano Boa noite, tia Cris Boa noite, tia Cris Boa noite, tia Cris Boa noite, tia Cris Tchau Quem deu o vaco foi Guga Ela não tá ouvindo É que Guga Tá chateado Siltado Guguinha Vou dar a drop pra Guga 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 E aí Eu mando pegar as capa dele E aí É muito bom O negócio Dá dois dedos Dá pra deixar mais baixo, né Nossa, eu dei uma lagada agora da FPS. Deu em meio, tá ligado? Tem choque. Piranha. É um peixe voraz. De São Francisco. Não. Perdão. Rio São Francisco. Não, não. Perdão. Amazonas. Nosso grande rio. Amazonas. Tô baloso, hein? Tô baloso, hein? Isso que eu gosto de ouvir. Isso que eu gosto de ouvir. Tô baloso, hein? Ai. Uma semana que eu não jogo certo, eu só acho. Tô torto. Faz o tempo pra mim também. Bora rushar? Desacho. E aí, José? Pelo azul. Vai pelo azul. Ruxar. Passa as cal pelo jogo. Ó o José escutar. Você até ouviu, eu vi. Aqui ó. Uhum. Azul, 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 azul. Se ele veio pra ganhar, ele se fudeu. Azul, azul. É o que? Se ele veio pra ganhar. Ah, mas ele tá acostumado. Ah, velho. Tem no meio de bomba aí, ó. Cadê o ruxar pelo azul que eu disse? É porque a gente não passou a confiança na tua calma. Ah, então pronto. Tem que ter a bomba também. Tem que ter que ganhar. Oh, shit. Tem que ter boa que não escutou. Ah, tá aí, ó. Foi bom. Caralho, José. Já? Não, tá aí, ó. Faz um pistolete agora pra entender não não acompanhar nada. Ó, aqui pra trollation, viu? Pra trollar, é? Posso divertir. Já não me diverti depois dessa aí. Não tá uma na sua cabeça agora. Posso pra onde? Boa, cara. Tem um braço. Vou bagar aí, Bia, pra tu entrar. Aí não... Tem um bombe. Alô, vai. Nada. Tem... Trincheiro, trincheiro, trincheiro. Quatro, quatro. Tem dois no bombe. Dois no bombe. Caralho, cara. Só me deu um. Luto, luto, luto. Ah, José. A perna tá coçando. Ativando a bomba. Vai dar pra bomba, José. Subiu, sim, mas sim. Tá na bomba, já. Eu peguei uma arma. Que velocidade pra tocar de arma. NT. Que velocidade pra tocar de arma. Essa configuração, pô. Deu tempo, ó. Ecozinho agora, né? O que falou eco? Vou pescar meio. Aqui é pezinho. Eita, me bangaram aqui. Já tomei dano. Boa. Nossa. Bora, bêbora. Ah, não, velho. O cara me deu dois Hs seguido. Mata aí. Termina mais rápido. Esse round. Então, eu fico esperando um minuto aí. Não, velho. Territorialists win. Vamos lá. Hum, a vida é dura, né, José? Tá fazendo o que aí, Brandon? Não tá assistindo essa merda não, né? Deve estar fazendo outra coisa com a lava aberta. De onde eu estiver aí. Tá assistindo, né? Tá assistindo essa tristeza? Tá bom. Bebe, bebe, bebe. Entrar aqui. Entrar, entrar, entrar. Ah, não. Tem um detalhe ainda. Tem que passar a call no jogo. Nada aberto. Não, José. Ah, que susto. Tá, é doido, Brandon. Então, tu é guerreira mesmo. Então, tu me ama com força. Continuar assistindo essa desgraça. Eu vou forçar. Foda-se. Foda-se. Eu vou comprar umas vezes pra matar um cara. Pé ruxando. Tocaram aqui, ó. Tem dois meios. Tem dois meios. Vamos ver, vamos ver. Bora. Aí, ele ainda pegou em mim. Eu já ia dizer que é tu vem pro foot, mas não é vem pro foot, não. É o Shark, boys. Cabeça safado. Sabe, Shark? Tá triste aqui, viu? O bagulho tá triste aqui. Só de novo, tá ligado? O... A gente tá fazendo um arroar só. É isso. Flash. Flash. Flora aqui, viu, mano? Fliz. Fliz. Fliz friz. Fliz. Colocando o brilhante! Fala, Paulinho, não tem ninguém aí não. Vai bem. Joga, Paulinho. Olha o mapa. Aí na frente. Agora vai à rua. Ele já entrou, vai. Boa, Paulinho. Amazonas. Boa. Vem aqui, pezinho aqui Pezinho aqui Vem B Vem B Entrou meio Vem aqui 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 O que é isso? 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 eu vou pegar eu vou pegar hum hum e aí um sobe, sobe agora é assim que você abre um bom, tá ligado? o que é isso? o que é isso? essa vez não deu certo porra véi meu cara véi tá morto um no B a gente tá jogando sem mira hum tu tá jogando sem mira ele não tá aparecendo a mira dele pra mim também não mas deve tá bugado, sei lá pergunta pra ele não pode ser não ele tá jogando sem mira não trincheira, trincheira, trincheira ô José, tu tá sem mira? trincheira não tem bomba agora não tem bomba agora, não tem bomba não, tá só... não, foi do céu, velho tu tá sem crosshair não, eu tô assim, só que... eu tô assim, só que eu uso 3 ele... entendi não, mas tudo bem tem a mira da... da arma, da pistola e da faca a da faca não tem também tem palhares... também tem palhares entendeu? tá que ele tem miras diferentes aí pra gente não aparece mas tudo bem pra cada arma ele tem uma mira diferente aí não aparece pra gente tem esse bombião eu tô escutando aaa, direita, direita, direita aaa, 2A, 2A não, 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 não não, não, não não, não não, não, não liga, liga, Google liga, Google o Breno tá aí brincando com os emojis quando tiver essa desgraça desse jogo aaaah 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 o 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 eita cara a gente acabou de começar aqui mas ainda tem o tempo de aquecimento ainda tem o tempo de aquecimento é se alguém não entrar eita mas se o que tá vai ter o tempo de coisa tu tem tu tem outra conta que é a verdade né o 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 amazon o 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 jo a minha biblioteca o cara girando ali cê viu hahaha pra me matar nosso grande rio amazonas kkk noob cê não vai ficar matando nós eu faço mais vergonha vou te matar agora se tu matar ele eu vou te mamar não beleza não mata não é pra me matar quem eu falei mata o ta porra to de mal com você ela ta trolando ai ai a bêbua beleza lá vem o homem macaco caraca tem meio aqui é que o homem macaco que não tem alma que que é o que 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 o que 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 Pronto, agora ele vai matar os 3 Pode ir Pode ir Mata os 3 Pode ir pra cima Pode ir pra cima Pode ir pra cima Se ele fosse pra cima, eu matava Agora vocês estão acovardando É... Já tá ali mano Eita como a gente não tem que estar ali Oi? Ué Ué Olha isso aqui demais Tá bom Tem que ter muito alunos Pronto Eu quero ver Nossa, eu te lembro Piranha É um pente voraz Que isso, que isso, que isso Eu vou cagar na galinha, não tem sangue, não tem nada É só pena Eu estou explode, guarda igual ao tamanho da minha cama Tem que ter na galinha Tem que ter na galinha Ó, agora eu vou errar Tu tá nem indo Ai caralho, sabia que não vai nada Cadê o cara? O cara me rola ele fora Ah, mamãe isso Toda vez que eu vou carregar a caos O cara vai lá e... Ai gente, tira O cara? O cara me rola ele 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 fora Calma, mano Não travessou pra ocupar Cadê o cara, hein? Aguenta na neve Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Pra ver o teu bico da arma Atira bem ou com a bomba? Up, 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 up! No scope, no scope! Deu tempo, deu tempo Quer dizer, não deu tempo pra ele O cara desesperado atirando na bomba O cara desesperado atirando na bomba É o melhor Rusp 90, hein? Rusp 90 Biel Tá vendo? Ah, Biel Tô top kill ainda? Aqui Caralho, o cara não ficou bangado Ah, mano, o cara rushou aqui, velho Ah, mano, o cara rushou aqui, velho Vai correndo, Tchack Tudo Pode atirar correndo mesmo Ah, esse barulho aqui eu sou um rato, eu pego Eu falo assim Vai com tudo, Tchack Sem medo Boa Tem aí, tem aí, no smoke Tem dois aí, Shark Tem dois aí, vai Vai, vai, entra, atira Quê? Mano, olha que ele também esqueceu, beleza Mas ok Planta Shark, entra e planta, vai A gente vai se ver Na cupulação Fodiu Eu vi, eu vi, eu tava plantando e eu falei Eu só morri Nem o cara vai deixar nós ganhar uma, Tchack Não, esses caras estão tirando uma Vocês fizeram muito barulho Bota aí, não solta a mãe entrando aqui em casa não Que? Se bom que ninguém quer ficar com a bomba Eu tô congelado, eu tô congelado Você lembrou né Eu tenho um Nosso grande rio Amazonas Oh Ai carai Vamo peguei um, banana Por que o nome daquele lugar ali é banana Porque parece uma banana, ela é meio curva É uma Não é uma rua reta Eeeeh Não precisa ser piroca né Dá pra citar licença Nossa senhora O cara não parto aqui agora Ah mano, não pegou nenhuma bala nele Mano, eu vou apelar também Eu vou pegar uma hara mais sofrada Ah mano, sinceramente isso é muito left for dead Mano, será que a gente tem que fazer? Voltar a bomba, bater com energy e orar Biel, passa a cal pra gente ganhar essa partida Puxa e meio A cal do B1 aposta também O que a gente pode fazer? Puxa e meio, foda-se Se a gente fizer a gente ganha Sai Puxa um ai Tem rápido Tem rápido Tem rápido Tem rápido Olha aqui Eu não vi Eu ouvi Aqui 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 Tem 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 meio Tomei Tô rato Tô com pouca vida então vou ficar Ah meu Deus, olha onde tinha um cara É verdade É verdade Mas se você ver o replay você vai passar a cal para os inimigos Para os inimigos Não, mas os inimigos vai ser como eles vão morrer Aprecio que eu ando na minha piroca porra Faz alguma coisa É o que? Cadê o Family Fred? É outra Toma Não cara, o cara ficou meio onda olhando a doze dele Agora é o seguinte ó GG Vocês querem ganhar? Hum? Só não vai na cola do Biel Pronto Brincadeira 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 Tá carregou Nossa o grande Rio Passa meio agora, cara Caranjo Cê tomou uma bala da onde? Esse Globalize aí é bom Tomei a bala da banana Globalize é bom Só bala na cabeça Biel Tá mirando aí, vai dar um HS Não dá shininho Quê? Mano Esse zui Eu dei dois tirão De doze nele Ele não morreu Um, morreu É isso? 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 Tomei oability mesmo O melhor que eu sou ficar É onde tem aquela parede Aquela caixa Mas eu nunca sobreviu Pra poder ir até lá Nem sei onde o celular tava Onde o celular aí É mal ruins ainda, competitivos A bomba demora muito Eu dei um Ice Pera, os conto ele ganha Mas foi só a rodada né Não o jogo em si O que? Eu tenho uns... Desculpa gente, eu to mal hoje Um homem macaco correndo atrás de mim O homem mamaco Mamaco Alguém comprou o Defuser pelo menos? Ah precisa desse não Alguém comprou, não sei quem foi não Eu não fui Acho que fui eu Ah, acho que o time ta se matando, você ta matando galinhas Adoro José Vaichar fé com tudo Cavarão no mesmo Segue Nossa, espero que essa barretas duplos ela Ela é boa Vai 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 Tá em primeiro É pô Seu gente deu raio de novo Será que nem conseguiu vencer Vai pô, se ele rushar ele ganha Ai que susto Eu não sabia que o cara ia estar mirado, velho, chitado Nossa, eu comprei, eu comprei Z Saúde Eu comprei, ai cara, eu comprei Z em vez de defumar Saúde Não, muito bem, é só um O do meu time, por que que a gente foi tudo pra cá, velho? Boa pergunta Relaxa que eu seguro lá Ah, vai lá Biot, você vai matar geral Nossa, que é um Mano, os caras estão jogando, acaba 150 segundos 500 essa bosta Não tem como jogar essa porra Não tem como jogar esse jogo, os caras ficam jogando granada de luz o tempo inteiro Mano, os caras são uns corno Ah, mano Faremos também Bateu nas outras ali Isso é a bosta Ficam jogando granada de luz Ah, porra É, pensa É, pensa, ele não pode jogar granada de sombra, porra É verdade Não Não tem um pouco, tá Vamos, todo mundo comprar granada de luz e vamos ficar atirando também, lá onde eles vão Tô brabo Isso é um bandido, você nunca fez os movimentos Isso é um bandido, você nunca fez os movimentos Eu nunca vou conseguir Eu dei Eu dei o rice 3x tiro, dá banana 9x, eu cheguei um pofo 3x tiro Bombe Ah, se eu tivesse descartado eu matava Terroristas ganham Você vai se descartar não, você vai te dar do que ela é bom, né Cara, eu só tenho uma coisa a falar Eu acho que eu jogo melhor LoL do que CS Eu acho que eu jogo melhor Minecraft do que CS Eu acho que o Destiny tá puto comigo, velho Você tava trollando Tem, tem Aí você é sumido, você não podia ter sumido, pô Ah, rapaz, mas eu paro de trollar quando ele matar mais que eu Ô Bia, eu já vou dormir, já é hoje, mano Eu também vou dormir, mano Eu vou madrugar, hoje não Não é eu, man Posso, man Hoje não é pos Que tu vai vim Eu te gosto de festa Cê viu o vídeo que eu te mandei lá do... Do... Poxa, eu vi nada eu não gosto Ah Achei que era um funk Não é não, pô Ah, tô ligado nisso aí Eu já vi Só que eles colocaram... Só que eles colocaram uma música Eu coloquei especialmente pra você Então eu vou tirar o... Espera Deixa eu ver Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Boa Eu tenho um... Eu tenho um Ice Pode ser É isso aí Tchau Beijo Tchau 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 Tchau